Falei, galera, falando sobre álgebra. Cadê você? Aqui. A gente vai falar então sobre álgebra, tá? E o que nós vamos falar sobre isso e o que é isso? É... então... Bom, eu esqueci de apagar um pedaço que eu tinha que ter apagado, mas tudo bem. É... então, álgebra... A álgebra... é... existe uma álgebra chamada álgebra relacional, que é o que a gente vai estudar hoje. Que, no fundo, é a base teórica e conceitual por trás de várias coisas que a gente viu no SQL, tá certo? E nessa álgebra, os nossos operandos vão ser relações ou variáveis que representam essas relações. Isso são os operandos, tá? E os operadores são as operações... Eles vão fazer operações que são aquelas operações comuns em banco de dados. Então, a gente vai tentar representar essas operações na forma de operadores, tá? Essa parte de Closer Property aí... Ah, não. Eu já posso falar isso. Sim. É essa última aqui que tá... Então... é... aí não saiu... Porque eu esqueci de apagar esse pedaço que eu tinha que ter apagado. Que isso aqui é do Ramakrishma, tá? Então, o que é Closer Property? A gente vai aprender que a álgebra... Ela é fechada. Eu botei um fechada entre aspas aí. Eu não sei... Eu não gosto muito dessa tradução, mas tudo bem. Ela é Closer, como a gente fala em inglês. Em relação ao modelo relacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre uma operação recebe uma relação e retorna uma relação. Isso tornou o modelo relacional, a álgebra e a linguagem extremamente poderosos. Tá certo? Porque se você pegar outras linguagens... Dificilmente você vai achar uma que tem esse tipo de construção. E ela... Não sei... Não deve ter sido a primeira, talvez. Mas foi a que mais se popularizou nisso. O que vai permitir, como a gente vai ver... Compor coisas e tornar as coisas mais poderosas. É como se as coisas que a gente fosse aprendendo fossem blocos de construção. Por que a álgebra existe? De uma certa maneira, é ela quem está por baixo... Das linguagens de Query que a gente estudou aqui nas aulas anteriores. Nas duas aulas anteriores. E eu falei pra vocês que essas linguagens não são tudo incompletas. E por isso também a álgebra não tem essa intenção. Tá certo? A álgebra tem a intenção de representar as coisas que a linguagem de Query representa. E a gente vai pegar o velho e bom caso dos táxis, que vocês já conhecem, pra trabalhar aqui. Eu vou passar rápido, porque vocês já viram várias vezes nos exemplos. Então a gente tem o cliente particular, a gente tem o cliente empresa, que são representados desse jeito. A gente tem o táxi e tem a corrida. Tudo isso vocês já viram várias vezes. Tá certo? E agora a gente vai começar aprendendo alguns operadores básicos da álgebra. Certo? Presta atenção que tem uns exercícios legais hoje, bem interessantes. daquele que é pra fundir os miolos e o cara ficar pensando. Certo? Que a álgebra dá pra fazer essas coisas. É bem legal. Então vamos lá. A gente tem operações unárias. Operação unária... Olha! Operações unárias são aquelas que recebem um operando, né? E retornam um resultado. O retorno é sempre um, mas no caso da operação unária, ele recebe um operando só. Depois tem as de conjunto, que vocês já estudaram no colégio. União, interseção, diferença, produto cartesiano. Depois tem operações, outras operações binárias. As de conjunto são binárias, mas também tem outras operações binárias, que são a junção e a divisão. E tem uma operação unária chamada renomeamento. Que a gente vai estudar. Então a gente vai começar brincando de projeção. E a gente vai fazer... A gente vai aprender a usar o operador e depois vai fazendo o mapeamento pro SQL. Pra vocês entenderem como essa teoria, como esses conceitos, eles refletem depois na linguagem. Isso é uma das coisas mais bonitas que tem nesse modelo relacional. E é por isso que até hoje eu não enjoei do SQL. Tá certo? Bom, então imagine eu tenho... Olha só como eu faço. Eu represento dentro, ali dentro, o que eu vou chamar da minha tabela. Ele é um operando, lembra? Então a tabela em x, tx é um operando. E aí eu tenho um operador que é um operador de projeção. Então o símbolo de pi é um operador de projeção. E eu coloco um pouco embaixo ali quais são os campos que vão ser projetados. Então nesse caso eu quero projetar a marca e o modelo. Presta atenção que eu vou mostrar agora que tem uma pegadinha aqui na frente, hein? Presta atenção. Olha só. Então aí significa que eu vou recortar esses dois cabos. Tá certo? E... Esse seria o resultado? Não, porque... Hã? Tá sem o quê? Esse é o espaço e você está projetando. Esse é o espaço? Não entendi o que você falou. Ah, você está projetando nesse espaço. Eu estou projetando. Eu gerei uma relação. Não é isso? Então isso está certo. Não é que eu estou perguntando se essa é a saída. Tem tuplas repetidas. Lembre-se que aqui a gente não está falando de SQL mais. A gente está falando de modelo formal. Que é o modelo relacional. No modelo relacional não existem tuplas repetidas. Tá certo? Como não há tuplas repetidas no modelo relacional, a saída sempre será essa. Certo? Ah, tem jeito de ter distinct e não ter distinct? Não. No modelo relacional não existe isso. Tá certo? Distinct ou não distinct é um artifício criado pelo SQL por aspectos de otimização como a gente falou ou porque, sei lá, alguma situação muito louca aí você precisa ter ele repetido. Mas aqui não tem. Porque isso aqui é tudo teórico e conceitual. Não há tuplas repetidas. Tá certo? Porque se tivesse, iria contra o modelo relacional. Digo. Você coloca a projeção sempre leva a uma relação em outra. Qualquer operação. Não é só a projeção. Ok. Mas no caso da projeção, a relação tem que ter uma chave primária. Não. 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 Não precisa. Mas ela pode ter uma chave. Quer dizer, ela sempre tem uma chave. Concorda? Ela não tem uma chave primária, mas ela sempre tem uma chave. Sim. Certo? Pelo princípio da chave, você tem que lembrar o que é uma chave, mas sempre precisa. Mas não precisa ter uma chave primária. Não. É, porque quando você gera a relação, tá certo? Você não... A chave primária não precisa estar ali, senão seria um inferno. Né? Tudo bem? Oi. Oi. É a tabela táxi. Ah, tá. Ela tava aqui, ó. Quando eu mostrei aqui, só pra vocês lembrarem. Aqui, ó. Tá vendo, ó. CP, CE, TX. Tá todos aqui. Tem. Ok? Outras questões? Hã? Não, eu não entro no nome do... Mas você pode passar. Vou. Vou passar. Então, agora vamos falar sobre o Closer Property. O que que eu falei, o Closer Property, é que sempre, isso sempre vale no modelo relacional. Todo operador leva de uma tabela, ou de uma relação, a outra relação. Tá certo? Sempre. Isso é o princípio do Closer Property. Tá? E isso é muito poderoso no modelo relacional. A gente sempre vai respeitar esse princípio. Tá? Tudo bem? Então, agora, vamos... Aqui eu tô só trazendo... Na verdade, eu sempre penso em tirar esse slide daí, é porque ele tá muito antecipado. Né? Mas tudo bem. Imaginem que eu posso pegar a tabela de clientes particulares e projetar ela pra ter só ID e nome. Eu vou chamar de C1. Eu também posso fazer a mesma coisa com o cliente e empresa. De tal maneira que as duas tabelas, que eu tô chamando de C1 e C2, agora, elas possam ter o mesmo esquema. Certo? Tudo bem? C1 e C2. Tá? Agora, vamos falar de projeção. O que é projeção? Projeção é quando a gente faz a... Não, não. Não é projeção. Não, desculpa. Ah, não. Tudo bem. Eu tô mostrando... Desculpa. É projeção em SQL. Como seria a projeção em SQL? Tá? Então, eu já tinha mostrado pra vocês. São esses campos que você bota quando você dá select e você relaciona. Isso, na verdade, você tá fazendo uma projeção. Tá certo? Quando você define esses campos aí. Ok? Ele vai fazer a mesma coisa. Então, vamos fazer... Essa questão. Isso aqui não é exercício. Não é pra fazer no papel. Tá? Lembre-se. Questão a gente faz aqui na hora e responde aqui na hora. Exercício é pra fazer no papel. Tá? Então, a primeira questão. Como é que eu faria pra listar todos os componentes ativos disponíveis? Diz aí. Vixe, eu tô vendo que tem um negócio dos estudos de Oxford. Eu vou ter que fazer pra eles virem aqui em Campinas. Se não existe o quê? Não tá funcionando não. É bem simples essa resposta. Como é que eu faço pra listar todos os componentes ativos? Não tem select nessa história. Eu tô falando de álgebra. Hã? Vai ter um pi. Composito ativo e medicamento. Né? É isso aqui. Tudo bem? É isso que eu faço. Tá? Simples assim. Como obter um efeito equivalente ao distinct? Ah, e agora? Não faça nada. Hã? Não faça nada. Você não faz nada. Porque sempre vai se comportar exatamente como o distinct. Certo? Já garante isso. Então, o modelo relacional por trás da álgebra já garante isso. E nunca há tuplas repetidas. Certo? Agora vamos falar de seleção. A seleção, ela é uma operação que envolve sempre uma condição que vai fazer você selecionar tuplas. Certo? Por exemplo, nesse caso eu tô pedindo todos os táxis cujo ano de fabricação seja maior do que 2000. Tá? Isso vai envolver esses táxis aqui. Tá? E vai gerar esse resultado aqui. Certo? Tá? Então isso é uma operação de seleção. É esse símbolo de sigma com a condição aí embaixo no subscrito e a tabela dentro. Então, a mesma coisa da seleção acontece no where. Certo? Lembrando que o where tem dois papéis. Um que é o de fazer seleção e o outro de join. E é por isso que a Patrícia não acha que é um bom uso do where. Certo? Porque ele acaba misturando as coisas. Tá? Então se você usar o join separado, o where passa a fazer o papel do select. Tá? De forma análoga você pode usar o de sigma para fazer join? Não. Não pode usar o de sigma para fazer join. Não. Tem um operador específico. Você não pode fazer isso. A menos que você faça um produto cartesiano e uma seleção. Como a gente vai aprender. Aí tudo bem. Aí dá. Tá? Porque ele não tem dois operandos. Ele não recebe duas tabelas. Então não tem como você fazer ele sozinho fazer esse efeito. Tá? Mas... Tudo bem? Tá? Tá? Continuando todos os vírus com um período de incubação maior que 5 dias. Vamos lá. Hein? Sigma incubação maior que 5. Sigma incubação maior que 5. De vírus. De vírus. É só isso. Tá? Tá facinho, né? Bom. Agora vamos falar uma outra coisa. Que é a composição de operações. Se você tem uma closure property. Certo? E você garante que a saída de uma operação é sempre uma tabela. Ela pode virar a entrada da próxima operação. Eu posso encadear operações. Então eu escrevo dessa maneira. Sempre. Tá? Eu vou colocando. Operação 1 dentro do parênteses da operação 2. Dentro do parênteses da operação 3. Como é que isso é executado? A sequência é sempre de dentro pra fora. Ele vai executar a operação 1 na relação A. E vai produzir uma relação temporária B. E aí vai executar a operação 2 na relação temporária B. Pra produzir a relação C. Que é a definitiva. Então isso é permitido sempre por causa da closure property. Então eu sempre posso colocar o resultado de uma operação. Como parâmetro de outra operação. Certo? Sempre. Tudo bem? Então com tudo isso que eu falei pra vocês. Eu queria que você me dissesse. Como é que eu vou listar o nome popular de todos os vírus com período de incubação maior que 5 dias? Eu faço uma projeção depois de uma seleção? Eu faço uma projeção depois de uma seleção? Depende do que você chama antes e depois. Quem é que vai dentro? Seleção dentro. Fora a projeção. Por que que tem que ser assim? Não pode ser o contrário. Porque senão você vai ter só o espaço que você não consegue selecionar muito. Se não consegue fazer essa seleção de incubação, você vai ter só o nome popular. Exatamente. Se eu colocar a projeção pra dentro, na hora que eu tentar selecionar, só tem o nome popular e ele não vai conseguir selecionar a incubação. Tá? Então, neste caso, tem que ser nessa hora. Entenderam? Bom. Agora sim, é o que vocês estavam esperando. Um exercício. Vamos lá. Exercício, gente. Então vamos continuar, gente. Tá. União. União é aquelas operações de conjunto que a gente faz na brincadeira. Tá certo? Por exemplo, lembra essas duas tabelas que eu falei lá atrás? Que uma era a projeção do C1 e do C2 lá? Então, a união delas seria isso aqui. Tá? Lembrando que é uma operação de conjuntos. Então, seguindo o princípio do modelo relacional, tá? Não há repetição. Então, por exemplo, se um intervalo aparece nas duas, quando você faz a união, na relação final ela só vai aparecer uma vez. Ponto. Tudo bem? Tranquilo? E aí vem a interseção. O que que é interseção, gente? O cara que aparece nas duas. Então, as Drubal tá aqui. Kinkas tá aqui. E só. Né? Ninguém mais. GP, Dorian e Zandor, não. Isso é interseção. Diferença. Diferença. Você lembra o que que é a diferença entre conjuntos? Que aparece na primeira e não aparece na segunda. Então, as Drubal não vai. Doriana vai. Doriana vai. Kinkas não vai. Zandor também não vai, porque ele tá na segunda. Então, tem que ser o que aparece na primeira e não aparece na segunda. Tá certo? Tudo bem? Isso é a subtração. É a diferença. Tá? Então, vamos lá. Agora, agora que eu quero ver se o cara entendeu. Então, eu quero essas três coisas aí. Podem ficar à vontade aí. Divirtam-se bastante. Ok. Agora, vamos falar do produto cartesiano. Tá certo? O produto cartesiano é aquilo que a gente já tinha visto lá no Select, quando eu estabeleço uma igualdade e não coloco uma condição, né? É o produto cartesiano que a gente já conhece de conjuntos também. Então, é a combinação de cada tupla da primeira com todas as tuplas da segunda. Tá certo? Isso existe. E, aí sim, se eu fizesse um produto cartesiano com uma seleção, eu poderia simular um join. Tá? E aí, o produto cartesiano, como a gente já tinha falado, é a mesma coisa que a gente faz no Select, quando a gente tem mais de uma tabela e não estabelece uma condição de junção. Aí, ele vai fazer o produto cartesiano, é a mesma coisa. Mas, o mais comum é que a gente faça a junção, não é que a gente faça o Join. E o Join, como é que funciona? Você usa o símbolo da borboletinha, tá? O produto cartesiano é o X, o Join é o símbolo da borboletinha. E você coloca subscrito ou a condição de junção. Que, na verdade, não necessariamente é uma igualdade. Pode ser qualquer coisa. Nesse caso, só para avaliar, eu fiz uma condição de junção onde eu disse que um campo é menor do que o outro, um ID é menor do que o outro. Ela não faz sentido nenhum. Mas, é só para vocês verem uma ilustração. Tá certo? Então, na verdade, quando você faz uma junção, primeiro, é como se, de forma abstrata, ele fizesse um produto cartesiano. Então, aqui está o resultado do produto cartesiano. E aí, ele vai selecionar as tuplas que atendem a condição de junção. Tá certo? Então, a junção é justamente isso. É como se fosse um produto cartesiano mais uma seleção. Essa condição que aparece embaixo da borboletinha seria a condição de seleção. Tudo bem? Bom. E aí, o resultado seria esse aqui. Então, vamos fazer esse exercício agora. Os argumentos são... Então, vamos seguir adiante. Equinjunção. Isso aqui são só... Só coisas para enfeitar mais. Facilitar. É... Qual é o quê? Esse aqui? Eu vou resolver na próxima aula. O exercício eu sempre resolvo na aula subsequente. É a questão que eu resolvo na mesma aula. Tá? Na próxima aula eu vou resolver ele. Tá? Então, a equinjunção... A equinjunção é uma junção quando o nome dos campos é igual nos dois lados. Aí você só diz o nome do campo. Tá certo? Aí você bota só o nome do campo. Isso é uma equinjunção. Tá? E, por exemplo, nesse caso aqui, né? Eu boto cliad e ele vai pegar os dois. Vocês têm que tomar cuidado... Não, não. Não é nesse que eu vou falar. Vocês têm que tomar cuidado. No próximo. É o natural join. O natural join é quando você põe um asterisco. Tá certo? Esse você tem que tomar cuidado. Tá certo? Porque ele vai pegar todos os campos que são iguais. Eu falei a mesma coisa no SQL. Tá certo? Nesse caso, o único campo que tem nome igual é cliid. Aí ele vai ser igualzinho a essa expressão de baixo. Mas se tivesse outro campo com o nome igual, ele também ia igualar. Outro campo com nome igual, ele ia igualar. Tem que tomar cuidado com isso aí. Então, uma equinjunção, como aquela que a gente aprendeu, é a mesma coisa que colocar um where com a igualdade. Não é? Onde você vai pegar a igualdade. Ou, como a gente tinha visto antes, usando o join. Tá certo? Então, aqui tem exercício. Eu não estou colocando lá no Moodle, né? Eu tenho que fazer isso. Eu vou botar dois acumulados exercícios para casa. Aí eu vou dar mais prazo para vocês fazerem. Esse daqui são exercícios para vocês fazerem em casa. Tá? Façam o que são importantes. Operações básicas e adicionais. Então, as operações que a gente aprendeu, algumas das operações que a gente aprendeu, elas são consideradas básicas. Por quê? Porque elas são essenciais para realizar as operações relacionais. E são essas de cima. As operações adicionais são aquelas que não são essenciais. O que significa não ser essencial? Significa que você pode simulá-las usando as outras. Tá certo? Ou seja, eu consigo fazer uma interseção, uma junção, uma divisão e um reanomeamento, que eu vou mostrar daqui a pouco, usando as operações anteriores. Tá certo? Combinando as operações anteriores. O produto cartesiano é igual? Hã? O produto cartesiano é básico? O produto cartesiano é básico. É básico. Ah, tá. Tá certo? É... A gente já fez esse já, né? Não, o que que... Peraí. Eu acho que isso aqui foi um copy and paste. Tá. Hã? Não, não. Esse era o... Teve quatro. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. É o três. Não, tudo bem. Tá certo. É porque, na verdade, eu copiei do outro slide, que se chamava cinco, e alterei. E esse, às vezes, acontece que ele cai também em algum outro lugar, e eu não sei porquê. Ele caiu aqui, mas não tem nada a ver. Esse não é um exercício. Bom, é... É... Vamos lá. Renomeamento. Renomeamento é toda vez que eu quero pegar o resultado de uma tabela e quero dar um novo nome. Por exemplo, suponha que eu fiz uma seleção para filtrar só os táxis da marca Ford. Tá? Aí eu quero chamar esse cara agora de FR. Tá vendo? Eu boto o nome FR. Então, o resultado da operação passa a ter esse novo nome. É quase como criar uma view. Né? Eu faço um bom bando de operação aí e dou um nome para esse negócio. Tá certo? É... É... Entenderam? Tá? Eu nomeio um resultado que eu quero. É... Bom... Então, agora, eu quero mostrar uma última operação, que é a operação de divisão. E para isso, eu vou precisar de uma tabela adicional que eu não tinha mostrado antes. Imaginem que eu tenha essa tabela de corridas que vocês estão vendo aqui. Ó... Tá certo? Onde tem a corrida, a placa e a data do pedido. E eu tenho a tabela de táxis da marca Ford. Só. É aquela FR que eu criei na operação anterior. Então, essa tabela só tem os táxis da marca Ford. Vocês estão vendo aí? Tudo certo? Bom... Então, vamos supor que eu quisesse encontrar clientes que tenham andado com todos os táxis da marca Ford. Certo? Muito louca essa consulta, né? Então, para fazer essa consulta, encontrar clientes que tenham andado com todos os táxis da marca Ford, a gente tem uma operação chamada divisão. Certo? O que é a operação de divisão? A operação de divisão é o seguinte. Primeiro, eu vou fazer uma projeção da tabela de corridas, certo? Porque eu só quero deixar dois campos, certo? Esses dois campos, vocês têm que entender bem eles, tá? Porque numa operação de divisão, você pode... À esquerda, na verdade, você pode ter quantos campos você quiser. Mas um deles tem que ser igual ao da tabela da direita, tá certo? Então, aqui eu tenho placa que é igual a placa, certo? E esse campo é o que vai ser usado para a divisão. Aí depois, esse campo que sobrou aqui vai gerar o resultado. Como? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o primeiro camaradinha e vai ver se esse 1532 tem placas associadas a ele que são iguais a todos os registros da tabela da direita, tá certo? Não é, né? Não são. Tudo bem? Então, ele não vai para o resultado da divisão. Aí você vai pegar o segundo. Também não atende. Então, ele não vai para o resultado da divisão. Aí você vai para o terceiro. Também não atende. Então, ele não vai para o resultado da divisão. Aí você vai para o quarto. O quarto atende. Você está vendo que o quarto tem um registro 1982 para a primeira placa e um registro 1982 para a segunda placa. Então, ele vai para o resultado. Certo? Então, a divisão é uma operação muito específica para problemas muito específicos, tá certo? Que são esses que eu falei. É quando você quer que alguma coisa de um lado atenda a todos os elementos do outro. Por exemplo, que lá. Os clientes que andaram em todos os táxis da marca Ford. Aí isso seria o resultado da divisão. Aí o resultado é sempre o campo que não está no processo de divisão. Ou os campos, porque pode ter mais de um. Que não estão envolvidos no processo de divisão. Tudo bem? Dúvidas? Bom, então a gente terminou a parte de álgebra.